Um verão e tanto na Globo. O naufrágio. Cuidado, cuidado com as rochas! Uma família lutando pela sobrevivência numa ilha cheia de perigos e emoções. Estamos perdidos, Fils. Você sabe disso. Dos estúdios de Walt Disney, um clássico da literatura infantil. Você nunca sonhou em ter uma casa no topo de uma árvore? A Cidadela dos Robinsons. Um filme inédito. Amanhã, depois de Araponga. Um verão e tanto na Globo.